Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, falaremos sobre estratégia da Cacau Show, expansão internacional, vamos falar também sobre Apple na Índia e estratégia de negociação. Comentaremos sobre resultados de empresas de fora, como Airbnb e o grupo Kering, de Gucci e Balenciaga, e também resultados de empresas aqui no Brasil, como Nubank e Marisa. E para me acompanhar nesse episódio, eu estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta! Olá, Rabib, olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando nosso podcast. É um prazer tê-los aqui mais essa semana. Rabib, tem bastante notícia para a gente comentar, eu estou bastante contente aí de comentar de duas especificamente, principalmente a que fala do mercado de hospedagem, hotelaria, que é o mercado que hoje eu estou inserido. Vamos lá, que eu estou ansioso para isso. Pois é, muito bom, eu também estou, e eu não sei você, mas eu também estou ansioso para o carnaval, viu, Yuri? E é o seguinte, pessoal, carnaval é véspera do início das turmas do General Business Program, hein? As turmas começam depois do carnaval e a gente está com pouquíssimas vagas restando, a gente já está chegando perto de 550 inscritos dentro do curso, né? Boa parte desses inscritos aí já estão devidamente matriculados e as vagas estão acabando, hein, pessoal? Então, se você quer aproveitar para se desenvolver em estratégia, finanças, valuation, negociação, comunicação, resolução de problemas, marketing, num curso só, em um semestre, tendo aula com instrutores de mercado, trazendo casos reais, fazendo uma série de simulações, mão na massa, se inscreve, o link está aqui na descrição, General Business Program da VTC, para você se desenvolver com tudo em business e fortalecer seus conhecimentos para alavancar sua carreira nas áreas mais desejadas do mercado, consultoria estratégica, mercado financeiro, grandes indústrias, startups, que é onde estão aí boa parte dos nossos mais de 8 mil ex-alunos e alunas. E também animado com o carnaval, viu, Yuri? Mas é o seguinte, a Insider, que é a nossa parceira aqui, inclusive esta camiseta que quem vos fala está usando, é da Insider e é muito confortável, né? É um tecido que tem uma tecnologia que ajuda no conforto térmico, é bem legal. E eles começaram, depois de um tempo, começaram com camiseta, a undershirt, que é aquela que vai por baixo da camisa, que também é bem legal, segura o suor e tal, eles têm muita tecnologia têxtil. Eles foram crescendo o portfólio, entraram em roupas femininas e tal, e bastante forte também nas underwears, ou roupas íntimas. E lá eles brilham, viu, Yuri? O negócio é realmente muito bom. As roupas íntimas, elas têm bastante conforto, durabilidade, é muito boa para os dias quentes e também se você vai passar o dia inteiro num bloquinho de carnaval, tecido antibacteriano, evaporação rápida do suor, realmente é um produto interessante para você ter no seu guarda-roupa, hein, pessoal? Então dá uma olhada, o link também está na descrição e você tem um descontão aqui com a BTC, que é o cupom BTC12, vai te dar 12% de desconto nos produtos da Insider Store, não só nas underwears, mas você pode aproveitar e experimentar, que eu imagino que você não vai se arrepender. Inclusive, pelo menos quando eu compro, vem um saquinho legal para colocar em roupa delicada dentro da máquina de lavar roupa, e o melhor de tudo é que nenhuma peça da Insider você precisa passar, pessoal. E isso é espetacular, porque se tem uma coisa que eu acho sacal é passar roupa. Sorte que eu faço isso com muito pouca frequência depois que entrou a Insider. Bom, vamos lá, pessoal, começando agora as notícias deste episódio do BTC Journal. Eu peguei uma notícia aqui, Yuri, do Nelfid. O título é o seguinte, Cacau Show, entre aspas, ocupou o Brasil. Agora vai partir para o exterior. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia de expansão da Cacau Show. Vamos lá, Habib. Primeiro, dando um panorama geral do tamanho da Cacau Show, ela hoje tem 3.763 lojas. Isso finalizou o ano de 2022. Ela cresceu em número de lojas 33% no ano. E atualmente é a primeira franqueadora do país. Ela passou, inclusive, a Boticário, que agora é a segunda. A Boticário tem 3.687 lojas e em 2022 só cresceu 1%. Olha só o que uma estratégia de expansão não faz, né? As empresas aí perderam as suas posições. Bom, eles têm um plano de chegar, eles querem chegar em 5.500 unidades. Tem um plano aí para abrir cerca de 600 lojas em 2023. Mas a atual indústria, a atual fábrica deles, ela só foi projetada para suportar até 4.000 lojas. Se já tem 3.760, só dá para abrir mais 37. Estimo que eles vão fazer algum anexo ali na sua unidade, que fica na Rodovia Castelo Branco, em São Paulo, onde tem aquele mural do artista plástico Cobra, maravilhoso lá o mural, né? É lindo. Você passa na rodovia assim, é uma imagem incrível. Então, provavelmente, o Cobra vai ter que aumentar o seu mural se houver aí algum aumento de fábrica. Rabir, eu não sei como é que vai ser isso, mas o plano de expansão não está alinhado com a atual capacidade de produção. Acredito que eles tenham feito um plano interessante, né? O Alexandre Costa é uma pessoa bastante atenta a esse tipo de ação. O crescimento não é por falta de interessados, Rabir. Dado que, olha só, eu não sei você, eu não fui. Mas 38.000 pessoas, CPF, CNPJs, se inscreveram com o desejo de abrir uma nova franquia da Cacau Show. Pô, então eles escolhem quem vai ser o franqueado, onde vai abrir, como vai abrir, porque tem muita gente interessada, né? Eles têm loja de tamanhos entre 30 metros quadrados e 2.000 metros quadrados, as suas megastores. E aí tem alguns modelos de alavancagem de vendas. O primeiro é o modelo de revenda porta a porta. Hoje são cerca de 50 mil pessoas que vendem no porta a porta, análogo a cosméticos, né? Da Natura e afins, que vai lá a pessoa na sua casa e vende o portfólio. Eles têm uma ambição de completar 1 milhão de pessoas nesse negócio, mas tem algumas limitações aqui operacionais que me intrigam. Por exemplo, manter a temperatura adequada do chocolate. Para o chocolate não derreter, né? Não amolecer, não perder as suas propriedades. Como que eu vou manter a temperatura? Eu vou ter uma bolsa térmica? Eu vou ter algo ligado no carro? A pessoa vai entregar com o ar-condicionado numa temperatura adequada? Como que vai ser isso? Eu não recebi nenhuma dessas pessoas na minha casa para me vender esse produto. Porque antes de comprar, eu vou querer saber como você armazenou isso da fábrica até aqui? Porque o chocolate perde as suas propriedades se ele tem uma variação, uma amplitude térmica inadequada ali. Bom, uma outra alavanca de crescimento é a ida para o exterior, que é exatamente o tema aqui, o anúncio da notícia. E apesar de oficialmente eles não anunciarem quais os países que eles irão, tem aqui Insider Informations, né? Que eles devem ir para a Colômbia e ou Portugal. E não é se, é quando. 2023 é o ano. Para 2023 também, eles têm uma projeção de aumentar a receita em 25% e chegar a 5,6 bilhões, com B de bola, de reais de faturamento. Rabíbe, eu estou curioso aqui. Antes de eu anunciar a próxima parte da notícia, quantos quilos de chocolate por ano você come? Olha, Yuri, talvez eu tenha um pouco de vergonha de responder, porque eu sou realmente, eu tenho alguns problemas com o consumo de chocolate. Mas fazendo uma conta aqui rápida, pensando como um pouquinho de chocolate todo dia ou quase todo dia, ah, uns... Quase 6 quilos, eu acho, mais ou menos. Tá, um pouco menos de 200 gramas por dia. Beleza, Rabíbe. 20? Calma, calma. 20 gramas? Ah, é, 20 gramas. Porra, 200 gramas. Você tem 1 quilo a cada 5 dias. Você é doido. Beleza. Mas vamos lá. Um brasileiro médio, Rabíbe, come 1,2 quilos de chocolate por ano. Um americano, 4,4 quilos. Você está entre o americano e os alemães, que comem 7,9 quilos. Já os suíços, óbvio, com a maior qualidade de todos, eles comem 8,8 quilos de chocolate por ano. Então, o Brasil tem muita oportunidade de crescimento. E com esses dados, óbvio que novos players, ao lerem essa oportunidade do mercado, surgem. A Dengo é uma nova entrante no mercado, uma concorrente para a Cacau Show. Eu adoro chocolates da Dengo. É um chocolate artesanal incrível. Você escolhe os sabores ali, faz até embalagem do jeito que você quer, ali, personalizada. Alunos, ouvintes, se quiserem me mandar um chocolate da Dengo, fiquem à vontade. É só me chamar no privado aqui. Eu mando meu endereço. Adoro chocolate da Dengo. Talvez eu não coma 20 gramas por dia, Rabíbe, mas eu também gosto de chocolate. Bom, qual que é o maior dia de faturamento da Cacau Show e de todas as empresas que vendem chocolate? O dia que um dia representa um mês, equivale a um mês. É a Páscoa. Eles estimam que na Páscoa eles vão crescer cerca de 40% em vendas. Com todos esses números, com todas essas oportunidades e com esses volumes, o que mais os nossos alunos pensam que a Cacau Show pode ter? Sempre vem aquela voz na nossa orelha, IPO, tem capital fechado, como é que é isso? Eu quero investir na Cacau Show. Bom, o IPO sim pode vir. O Alexandre Costa, que é o CEO da empresa e fundador, tem conversado com alguns fundos. Ele não está fechado a nenhuma possibilidade, mas pode ser que venha algo nos próximos meses, ou talvez ano. Uma coisa interessante, Habib, é que a Cacau Show, assim como raras empresas que a gente comentou aqui no journal, ou que a gente comenta, tem zero dívidas. Alavancagem zero, o que chama muito a nossa atenção. Então, dívida líquida sobre EBITDA zero, que é um jeito de valorar uma empresa, fazer um múltiplo de valuation. Pô, eu acredito que se vir um IPO aí, eu vou considerar no meu portfólio. Óbvio que a gente faz o nosso disclaimer, não estou dizendo se abrir capital ou invista. A gente não viu prospecto, não viu nada, mas deve vir aí nos próximos tempos, dado que o Alexandre tem conversado com alguns fundos, incluindo fundos internacionais. Agora, com essa expansão internacional, pode vir algum fato novo para a mesa, Habib? Pois é, interessante, né? Vou ficar surpreso se vier realmente um IPO, eventualmente. Vamos ver se o Alexandre Costa vai ficar realmente feliz com os investidores em seu cangote, enquanto hoje ele tem uma empresa que roda muito bem, sem endividamento, sem precisar desse grande passivo. Olha só que interessante. Agora, eu vou te falar, mais do que um IPO da Cacau Show, eu investiria no IPO do Cobra, viu, Iori? Isso daí seria mais interessante. Pô, o cara... Um painel dele custa um milhão, dois milhões, cinco milhões de reais. É um artista que valoriza, inclusive, o ambiente que ele veio, né? Fomenta o desenvolvimento artístico das pessoas, da comunidade da qual ele veio. Parabéns ao Cobra, as suas iniciativas e aos lindíssimos painéis que ele pinta por aí. Pois é, pessoal, valorizem a arte. Isso é muito, muito importante. Bom, vamos seguir, Iori? A gente está falando um pouco de estratégia e eu peguei essa notícia aqui do valor econômico. Apple tropeça, entre aspas, também, ao levar a produção à Índia. A reportagem, ela fala da estratégia da Apple, a estratégia de execução, em relação à diversificação regional dos seus fornecedores. Basicamente, a produção de iPhones na Índia é o tema da notícia. Segundo o valor, a empresa tem enviado designers de produto e engenheiros ao sul da Índia para treinar o pessoal e ajudar na produção. Qual que é a estratégia? Reduzir a dependência da China na cadeia de suprimentos. Isso se deu na emergência das interrupções causadas pela pandemia, que resultaram na primeira queda trimestral de receita em quase quatro anos. Eu ia comentar, viu, Iori? Mas a reportagem, ela já coloca que essa estratégia é tardia. O projeto de outsourcing para a China já tem 20 anos. E ficar esse tempo todo dependente de um único país e focado em poucos fornecedores desse país não costuma ser uma boa ideia. E eu digo isso também por experiência própria, porque eu atuei na indústria, fui responsável pelo desenvolvimento de fornecedores, de estratégias de fornecimento, de supply chain, e boa parte da estratégia que a gente desenvolvia era relacionada à diversificação de fornecedores e eu vou explicar porquê. Mas voltando à notícia, na Índia já existe a produção de alguns modelos mais simples, mas agora eles colocaram modelos novos para rodar. Um exemplo é a fábrica de invólucros, que pertence ao grupo Tata, o Tata Group, que é um dos gigantes conglomerados indianos. Eles têm várias dessas grandes empresas que têm uma série de divisões com diversos tipos de produtos. Yuri, por exemplo, Tata Group tem divisão de automotivo, tem divisão mineradora, tem divisão de tecnologia, tem divisão de software, tem divisão de consultoria e tem divisão de fabricação de itens para celulares. Qual que é o problema aqui? O problema é que eles encontraram, descobriram aí dentro desse fornecedor, que um em cada dois componentes ou seja, a metade não atinge qualidade suficiente para ser enviada a Foxconn, que é a empresa que faz a montagem dos iPhones. Ou seja, é um problema grande de qualidade e de desperdício dentro da cadeia de suprimentos. Uma fonte ouvida pela reportagem falou que tem lentidão no processo de ampliação da produção da Índia por conta de logística, de tarifas e da infraestrutura. Aí eu vou fazer um comentário. Para mim isso é desculpa. Por quê? Porque há 20 anos a China também tinha uma infraestrutura precária e essa infraestrutura foi sendo desenvolvida em conjunto com o aumento do volume da Apple na região, em relação aos seus fornecedores. eles tiveram esse mesmo tempo para desenvolver na Índia, mas eles optaram por não fazer, muito possivelmente, porque eles estavam tendo um alto retorno de curto prazo e isso tirou um pouco dessa preocupação da diversificação de fornecedores. E do que se trata essa preocupação? É basicamente poder de barganha. Isso é muito importante, a gente fortalece isso muito dentro dos nossos cursos. Ao concentrar os fornecedores em um país, no caso a China, a Apple fica em posição desfavorável, uma vez que a alternativa em caso de impasse para a produção é ruim. Por quê? Porque seria parar a produção, porque não tem outro lugar que consiga suprir aquele volume. Se eles tivessem desenvolvido um BATNA melhor, uma melhor alternativa em caso de impasse, que é uma estratégia que a gente aborda no General Business Program, que está com inscrições abertas, inclusive, eles teriam desenvolvido novas soluções com custo, isso tem custo, isso é importante avaliar, porque é uma estratégia que tem custo, mas que ela tem retorno de longo prazo. E a gente vai ver isso agora, essa dificuldade, e que eles vão correr atrás do prejuízo. Então, se tivesse desenvolvido, teria produção na Índia para negociar em melhores condições com os fornecedores chineses. Então, em negociação estratégica, a Apple não fez a lição de casa. Isso é recorrente, a gente observa isso muitas vezes nas empresas. E se tem um exemplo de uma empresa que faz a lição de casa de forma plena nesse sentido, é a Toyota. A gente avaliou a Toyota aqui, a montadora, e ela é primorosa na sua estratégia de negociação com fornecedores. Tem vários casos interessantes em relação à Toyota. Mas, enfim, a Apple, voltando agora, vai correr atrás do prejuízo com atraso, quem sabe no futuro ela consegue desenvolver esse poder de barganha, mas agora ela tem que torcer muito, mas muito mesmo, para que não haja nenhum incidente diplomático entre Estados Unidos e China. Porque se isso ocorre, ela vai ser bastante prejudicada. Então, torce a Apple para que tudo continue muito bem e fluindo entre Estados Unidos e China. Vamos seguir para a próxima notícia aqui, Yuri. Agora a gente vai falar um pouco de resultados de empresas. Tem várias empresas divulgando resultado, resultado anual, trimestral. E aqui eu peguei uma do valor econômico. Airbnb registra lucro anual pela primeira vez com forte demanda por viagens. Pois é, Yuri. Finalmente chegou o primeiro lucro anual do Airbnb. Comenta um pouquinho sobre o resultado. Esperado, mas chegou. Demorou, mas chegou. Bom, o Airbnb registrou o lucro anual, talvez motivado pela demanda reprimida de viagens dado o momento de pandemia que ainda não acabou, mas já com a diminuição aí das restrições, uso de máscaras e afins e com a vacina, muita gente já está levando uma vida normal. Então, a demanda por viagem aumenta consequentemente. Bom, o lucro de 1,9 bilhões de dólares em 2022, depois de perder 352 milhões de dólares em 2021. É um lucro bastante expressivo, uma recuperação agressiva. A receita do ano de 2022 aumentou 40%, mas sob uma base mais fraca, que foi em 2021, onde a gente tinha aquela variante da Covid, a Ômicron, que deu uma estragada ali em janeiro e fevereiro, e chegou, essa receita aumentou 40% e chegou a 8,4 bilhões de dólares. Bom, o Airbnb anunciou que acreditam numa pressão descendente nas tarifas médias de diária média em 2023, normal, mesmo assim, eles estimam uma receita entre 1,75 e 1,82 bilhões de dólares. Por que eu falo normal? Quando você tem muita oferta no mercado, a tendência é que a concorrência aconteça. Um outro ponto é que há mais ofertas por parte dos anfitriões, mais pessoas colocando seus imóveis para locar. E o terceiro e não menos importante é que as pessoas têm ficado mais tempo hospedadas nos lugares que elas vão. Muito motivado pelo trabalho remoto, o home office, onde eu viajo para algum lugar e eu fico ali uma semana, dez dias, onde eu posso trabalhar do lugar para o qual eu vou e curtir a cidade, enfim, o que a natureza pode me oferecer ou o que a cidade pode me oferecer. E isso é um cenário que mudou. Então, estadias nos centros urbanos diminuíram, as estadias mais prolongadas, dado o trabalho remoto, aumentaram e as viagens de curta distância também aumentaram. são viagens que você consegue fazer com até um tanque de gasolina no seu carro, cerca de 700 quilômetros ao todo, 600 quilômetros ao todo, 300 para ir, 300 para voltar, mais ou menos. Essas são as viagens de curta distância. O Airbnb hoje trabalha investindo parte do dinheiro dos seus clientes, ele tem um ciclo de conversão de caixa invertido, ele recebe muitas vezes antes de pagar os anfitriões, isso é interessante, e com a taxa de juros alta, investindo na Selic do Brasil, por exemplo, está um rendimento considerável, então isso ajuda também a reforçar o caixa do Airbnb. O último ponto é que eles aumentaram 900 mil locais de hospedagem em 2022, é bastante, atualmente, excluindo a China, são cerca de 6.6 milhões de lugares, Rabino, se você entrar no Airbnb agora, 6.6 milhões de lugares que você pode se hospedar ao redor do mundo, é bastante lugar, né? Aí também tem a questão do Airbnb estar focado no long stay, então na hospedagem um pouco mais longa, chega até a concorrer em alguns players com o quinto andar aqui no Brasil, que a gente já comentou bastante, por exemplo, locação de um mês, dois meses, seis meses, onde você sai de toda aquela burocracia de locação imobiliária, onde tem multa para você sair do imóvel antes de 12 meses que a lei exige, mas isso, galera, é um contorno nas regras e nas leis brasileiras. Até quando o Airbnb vai conseguir operar nesse mercado sem ser auditado, sem ser validado, porque não paga o imposto, por exemplo, o anfitrião muitas vezes não paga o imposto da sua locação, que é um short stay ali, a receita baixa por hospedagem, então ele não tem um contrato, não declara no imposto de renda, inclusive o imposto de renda aí, o leão, em breve, você vai ter que declarar o seu imposto de renda, quem é anfitrião de Airbnb tem que declarar o seu imposto, tem que pagar, porque o mercado, a hotelaria organizada, o turismo organizado, ele fomenta impostos, impostos pagos ajudam as cidades a desenvolverem estrutura para atender os clientes, se os anfitriões de Airbnb não pagam o imposto adequadamente, a economia muitas vezes não roda e a estrutura do lugar para o qual você vai não vai atender as suas necessidades, por exemplo, tratamento de água e esgoto, que em muitas cidades não tem capacidade para aguentar o volume de turistas que o Airbnb gera para determinados lugares, aqui é só um adendo sobre como esse mercado está, eu chamo isso de pendurado num pincel, qualquer hora vai cair, alguém vai legislar sobre isso, vai autuar o Airbnb ou algo do tipo, não estou aqui criticando o Airbnb, mas indicando às nossas análises um modelo de negócio, que hoje não paga imposto no Brasil. Boa, eu lembrei da discussão que a gente teve no episódio passado falando sobre a Uber e as questões em relação ao modelo de negócio e também as ameaças em relação ao modelo de negócio sobre a categorização dos motoristas como funcionários e aqui, independente do julgamento, é importante que a empresa analise e muitas vezes, mesmo com imposto, Yuri, o modelo de negócio seguiria rentável, então, é importante avaliar, pessoal, e realmente agir de forma correta. Então, o Yuri lembrou aqui do imposto de renda, façam de forma correta, pessoal, se não, depois não dá para reclamar, é muito importante. Vamos seguir para a próxima notícia? Fala aí, o Yuri, quer comentar? Diga. No BTC Money, no ano passado, faz quase um ano, a gente deu uma aula em como declarar um imposto de renda, imóveis, dívidas e afins, acho que vale recordar esse episódio, eu mesmo utilizei para declarar um imóvel que eu fiz com alavancagem pessoal, viu, eu fiz uma dívida e não sabia declarar no imposto de renda, fui lá consultar o BTC Money sobre este assunto. Obrigado pelo lembrete, pois é, pessoal, lá no outro programa aqui do BTC Cast, o BTC Money, a gente gravou falando sobre imposto de renda, isso no ano passado, eventualmente pode ter alguma mudança para esse ano, confesso que eu ainda não vi, estou postergando o máximo que eu posso, enfim, mas, deem uma olhada, pessoal, porque tem várias coisas para se declarar, se você fizer a declaração ainda completa, você tem uma série de aspectos relacionados a investimentos, a dívidas e outras coisas que você tem que declarar e nem sempre é tão intuitivo. Então, deem uma olhada, vale a pena, obrigado pelo lembrete. Vamos seguir, pessoal, próxima notícia, empresa do exterior, peguei uma reportagem também do valor econômico, anúncio polêmico da Balenciaga impacta a receita da holding Caring. Então, vamos lá, a notícia traz alguns dos destaques do resultado do grupo Caring, que é uma empresa que a gente ainda não comentou por aqui, o que é uma raridade, hein, pessoal? Mas vamos lá, então, vamos contar um pouquinho da história. Em 1858, um francês chamado Frédéric Boucheron, eu acho que fala assim, pessoal, meu francês está um pouco um pouco fora de de prática, mas tudo bem, né? Ele abriu uma loja de joias no Palace Royale, que é basicamente o shopping Iguatemi parisiense do segundo reinado. Isso foi antes da Bela Hipóquia, então a gente está aqui tentando colocar no contexto histórico. Em 1900, agora separe essa informação, isso daqui é Boucheron. Em 1917, Cristóbal Balenciaga abre sua grife na Espanha e em 37, leva uma das lojas para a França. Em 1921, Gutio Guti abre também uma loja, só que em Florença. Em 1961, Yves Saint Laurent abre uma loja também em Paris. Aí, em 1963, aqui já passaram 100 anos da primeira parte da história do Frédéric Boucheron. O François Pinot abre uma trading de madeira. Trading de madeira. a empresa cresce muito, vai para a bolsa. Lá nos anos 90, ele resolveu diversificar e entrar no varejo de luxo. Aí ele compra todas essas marcas que eu comentei, Boucheron, Balenciaga, Guti, Yves Saint Laurent e outras, Bottega Veneta, Pumelato, Brioni e algumas outras. Essa empresa resultante dessas aquisições de um modelo de negócio muito diferente do inicial, virou o grupo Caring, que hoje é um dos maiores grupos de varejo luxo do mundo, junto com LVMH, Dior, Hermes e Richemont. Legal. E a notícia, agora voltando para a notícia. A notícia fala dos resultados do quarto trimestre com receita abaixo do esperado do grupo. Segundo a empresa, a Guti teve queda de receita de 14% no trimestre em relação ao quarto tri de 2021. E o que causou essa queda forte? Restrições pandêmicas na China. Se você acompanha o journal, você já sabe que a China é um mercado importantíssimo para empresas de luxo. E analisando o resultado, eu vou falar para vocês como que é a distribuição regional da receita. As outras marcas tiveram uma queda de 4%. E uma justificativa para isso seria a Balenciaga, uma marca de luxo com peças de design de gosto questionável e que foi acusada de apologia ao abuso infantil em propaganda. O que aconteceu? Numa peça publicitária, a marca mostrou crianças segurando bichinhos de pelúcia usando apetrechos não indicados para a idade. Algemas, cintas, enfim, se você viu os 50 tons de cinza, você entendeu o que eu estou falando. Muitos influenciadores se posicionaram contra a campanha, aparentemente isso teve muito efeito nos resultados, inclusive a marca apagou a campanha publicitária, se desculpou e parece que isso realmente teve efeitos práticos. Bom, eu vou compartilhar o resultado de 2022 que eles divulgaram. No cômputo do ano a receita subiu, ela saiu de 17,6 bi de euros, o resultado tem euros, é uma empresa que tem o capital aberto na Bolsa de Paris, saiu de 17,6 foi para 20,3, um aumento de 15,3% na receita. Então, o ano foi bom, apesar dos problemas do quarto trimestre. Se a gente separar em regional, a receita por região, 33% da receita Ásia-Pacífico, aqui o maior representante disparado é a China. Depois vem 27% Europa Ocidental, 27% América do Norte e aí o resto com alguns cacarecos. Beleza, e se a gente falar de marca, como que está dividida essa receita de 20,3 bi de euros? 51% dessa receita é Gucci. Mais de 50% da receita é Gucci. Depois a gente tem a Yves Saint Laurent com 16%, mais ou menos. Depois vem a Bottega Veneta com cerca de 8,5% da receita e aí, representando 19% da receita, vem as outras marcas. E aí depois tem algumas outras pequenas próprias, etc. Dentro dessas outras marcas entra a Balenciaga nesse bolo de 19% da receita total. Como que está a margem operacional da empresa? Eles estão consolidados com uma margem de 27,5%. Margem operacional, uma margem bem saudável, mas ela teve uma queda de quase um ponto percentual em relação ao ano de 2021. Então, está saudável, mas tem que monitorar essa pequena queda. O lucro líquido, ele aumentou em linha com a receita, ele foi para 3,6 bi, o que dá uma margem de quase 18%, uma margem líquida excelente. Então, uma empresa que está muito bem administrada e pouquíssimo endividada. Uma empresa que gera caixa, tem uma dívida líquida que aumentou muito, isso é uma coisa curiosa. Então, é muito importante para você que quer dar uma analisada nos resultados da empresa, estudar um pouco de finanças corporativas, estratégia, dar uma olhada nas notas explicativas dos resultados. Porque, por exemplo, quando você vai ver a dívida líquida da empresa, ela saiu de uma dívida líquida de 160 milhões de euros com M de Maria para 2,3 bi, isso no período de um ano. Aí você fala, pô, o que aconteceu? Enfim, você vai ter tanto uma redução de caixa como um aumento de dívida, só que essa proporção ainda é muito pequena para o tamanho da companhia, dá uma alavancagem de 0,3, pegando EBITDA de 2022. E você consegue observar que é uma dívida que cresceu, mas que continua sustentável, porque não foi só um produto de dívida, uma dívida muito mal estruturada. Por isso que é importante entrar no detalhe. Então, uma empresa que está muito bem, está bem estruturada, teve percalços no quarto trimestre com as devidas justificativas que são bastante críveis. O problema do mercado na Ásia Pacífico, principalmente na China, devido à pandemia, e esse problema pontual da propaganda da Balenciaga. Yuri, eu não sei se você lembra, eu comentei sobre gosto questionável das artes da Balenciaga, eles desenvolveram recentemente uma bolsa que simulava um saco de lixo. Enfim, as pessoas têm gostos diferentes, mas eu imagino que você não daria uma bolsa dessa de presente para a sua digníssima. Estou correto? Está corretíssimo, Rabir. Recentemente teve o baile da Vogue, bem conceito. Não sei quem pagaria para usar aquilo, mas é só no conceito mesmo. Está ali junto com a Balenciaga. gostos questionáveis. Eu não vou aqui falar se deve ou não comprar, mas eu não compraria para presentear digníssima. Pois é, eu adoro a palavra questionável como um adjetivo, viu, pessoal? Porque daí eu não me comprometo de forma alguma. Vamos lá continuar, agora vamos falar um pouco sobre empresas brasileiras. Eu peguei a notícia aqui do Brasil Journal. Nubank tem lucro recorde e fala em acelerar crédito entre aspas no mar fechado. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre os resultados que surpreenderam positivamente o mercado, pelo menos, apesar de ainda ter alguns percalços no mercado de crédito. Comenta um pouquinho sobre o Nubank. Vamos lá. Então, Rabib, o Nubank teve um lucro líquido inédito de 58 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. O melhor resultado aí da curta, o curto tempo que o Nubank existe aí como cartão aberto e bem acima da expectativa que entre os analistas ali tinha um consenso, um consenso de cerca de 16 milhões de dólares. Bom, abriu pela primeira vez lá nos demonstrativos que a operação no Brasil é muito rentável, abriu de maneira separada, antes não havia essa separação, onde a operação no Brasil teve um lucro de 135 milhões de dólares o que equivale a um ROE de 35%. Se era algo tão bom, por que não foi anunciado antes? Bom, isso me só acende uma luzinha, sabe, no meu medo, no meu modo de analisar as coisas, coisas boas são ditas rapidamente. Então, gostaria de entender essa estratégia do Nubank, não vou dizer aqui que não é uma verdade, porque eu não consigo provar e também não vou. Vamos esperar para os próximos trimestres se isso virar separado e com essa rentabilidade de ROE de 35%, que é bastante. Bom, ao que se deve esse resultado de recuperação? Bom, parte desse resultado se deve à remuneração da Nuconta, que passou a render 100% do CDI, mas só depois de 30 dias do depósito em conta, antes era diário. A receita da empresa aumentou 112%, dada essa melhoria de eficiência operacional, e a inadimplência de curto prazo, que é aquela entre 15 e 90 dias, ela caiu 0,5 pontos percentuais, de 4,2 para 3,7%. Apesar da inadimplência de longo prazo ter aumentado esses pontos, um diminuiu 0,5, a outra aumentou 0,4 pontos percentuais, e a inadimplência de longo prazo chegou a 5,2%. Temos que tomar cuidado e acompanhar esses finanças. A carteira de crédito, ouvintes, subiu 10% no período. Ela foi de 4,6 bilhões de reais para 5 bilhões de reais. Mas aí você fala, nossa, e quanto que é isso do mercado? O market share de crédito no mercado do Nubank é de 3%. Ou seja, a gente tem muita oportunidade para crescer, os bancões operando crédito com volume share consideráveis, se o Nubank manter esse sucesso e crescer de maneira estruturada, a gente sabe que analisar riscos tem muitas variáveis e é bastante difícil até de modelar, mas se o Nubank tiver sucesso nisso, com certeza a ação vai voltar a patamares adequados. A gente sabe que a ação do Nubank caiu demais nos últimos tempos desde o seu IPO, talvez hoje esteja ainda um valuation adequado de acordo com as teorias clássicas de valuation da mão da aranha e afins, mas se vocês quiserem uma análise mais aprofundada sobre o Nubank, o Renato Aracap fez o BTC News essa semana falando especificamente dessa notícia, entra lá com maior riqueza de detalhes que vocês completarão essa notícia aqui. Para finalizar, Habib, a receita da empresa somou 1,45 bilhões de dólares no trimestre, o lucro subiu 137%, chegou a 578 milhões de dólares e a margem bruta saltou de 33% para 40%, ou seja, os resultados melhoraram demais. Vamos ver se a expectativa do mercado será atendida para os próximos trimestres e principalmente para o ano completo de 2023. Vamos ver aí quem defendeu manter a ação do Nubank na sua carteira, se vai se dar bem ou não até o final de 2023. Pois é, interessante ver esse crescimento do Nubank, espero que eles consigam adquirir mais share no crédito que é onde realmente está o dinheiro no mercado bancário, então é muito importante esse desenvolvimento. Quem sabe eu ainda encontro o Nubank fazendo crédito imobiliário, Yuri, vai saber se eles entram no mercado como esse e ajudar a fomentar outras coisas utilizando o crédito. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, agora a última notícia do BTC Journal, peguei do Nelfeed, Após renúncia de CEO, Marisa anuncia novas baixas no conselho. Está uma debandada na Marisa, viu Yuri? Olha só a notícia, ela comenta que a empresa do setor de varejo moda passa por alguns apertos. No dia 8 desse mês, eles comunicaram a renúncia do CEO e também de um dos membros do conselho. Isso é visto como um sinal da reestruturação, que por sinal dura 10 anos já. Agora, no dia 13, eles tiveram mais renúncias. Foram dois conselheiros. Um deles, por acaso, era o presidente do conselho. Aí na comunicação ao mercado, o otimismo da chegada dos dois novos membros, ah, estamos trazendo os membros, aqui o currículo deles, tal, tal. Eu adoro a habilidade de tentar fazer limonada com casca de limão, mas às vezes é um pouco difícil. Uma preocupação da Marisa são as dívidas. Eles encerraram o terceiro TRI de 22, com 183 milhões em caixa e 230 milhões em dívidas bancárias. Isso aqui está na reportagem. Sendo que 188 milhões vencem no curto prazo, ou seja, não conseguiriam pagar as dívidas de curto prazo com caixa atual. Precisaria ter uma geração de caixa e eles não têm geração de caixa hoje. Eles também têm uma dívida bastante grande para financiar o M-Bank, que é a financeira digital da empresa. 126 milhões de dívida no curto prazo e aí tem mais 430 milhões com vencimento maior do que 12 meses. Vou dar uma olhada nos resultados para entender um pouco como que está a Marisa financeiramente. A Marisa teve um aumento de receita dos 9 meses de 2021 para os 9 meses de 2022. Lembrando que a Marisa ainda não divulgou, pelo menos até agora que eu vi, os resultados do ano de 2022. Então, vou pegar os 9 primeiros meses. A receita aumentou 15,5%, chegou a 1,9 bi de reais. Aí a gente vai para a margem bruta, que é uma métrica muito importante da gente acompanhar no varejo. A margem bruta caiu, ela caiu de 46,6 para 42,6 por cento, uma queda de 4,6 pontos percentuais, mesmo com aumento de receita. Então, aumentou a receita, em tese, isso contribuiria com o aumento da margem bruta pela escala, mas não. E aonde que está possivelmente, aqui eu não vi no resultado e acabei não entrando nesse detalhe no auditado, mas muito possivelmente desconfio que parte dessa queda de margem bruta se deve a um eventual aumento de custo, que acompanharia o aumento da receita, custos, inflação, mas principalmente em relação ao dólar. Então, a receita deles não tende a acompanhar o dólar no aumento, mas o custo sim, lembrando que o dólar aumentou muito nesse período do resultado. A empresa teve um prejuízo operacional de R$77 milhões e um resultado financeiro negativo em R$177 milhões. O resultado financeiro teve um aumento em valor, em módulo, vamos dizer assim, então negativo de 63, quase por cento. Foi de R$109 milhões de resultado financeiro negativo para R$177 milhões. E aqui mostra realmente como o endividamento fez diferença do ponto de vista negativo aqui para a Marisa. Prejuízo líquido R$202 milhões contra R$68 no ano anterior também de prejuízo. Então é o seguinte, a Marisa se endividou bastante nesse período. Ela reestruturou, mas talvez não tenha reestruturado o suficiente e agora ela arca com as consequências de um alto endividamento sujando bastante o resultado líquido da empresa. E aí qual que é a preocupação, pelo menos a minha preocupação ao observar esses resultados? Os covenants. Os covenants são os seguros, vamos dizer assim, os contratos de dívida e a necessidade de se estabelecer um determinado critério, geralmente de solvência, relacionado à alavancagem, para que essa dívida continue sendo sustentável e a empresa não precise entrar com algum tipo de restrição dado esse covenant. E aqui, o que é esse covenant? Qual que é o limite que ele estabelece? O limite é de 3,5 vezes a relação dívida líquida sobre ebítida. E aí qual que é o problema? O problema é que hoje a Marisa não atinge esse covenant porque o ebítida é negativo. Eu não sei que mais que eles vão fazer para chegar no resultado do fim do ano com esse ebítida positivo para fazer esse cálculo do covenant. Então, é importante entender o que eles vão fazer, lembrando que o ebítida pode ser ajustado. Então, isso pode acontecer, mas, pelo que eu tenho visto, vai ser difícil atingir essa regra. A gente vai ter que ver quais restrições podem ser feitas. E aí uma coisa, só para finalizar, que eles falam no resultado. Isso aqui eles colocam até na apresentação que eles deram no terceiro TRI, que é o seguinte, muito da dívida que eles fizeram adicional foi através do M-Bank, que é esse braço da financeira digital, e as dívidas, segundo eles, são mais baratas. De fato, as dívidas da financeira são mais baratas do que tenderiam a ser novas dívidas feitas na empresa de varejo, na Marisa, porém, se a gente compara com outras instituições financeiras, são mais caras do que as outras instituições financeiras. Então, dando uma olhada aqui nas dívidas feitas pelo M-Bank, basicamente CDB, então, são certificados de depósitos bancários, como vocês já devem ter visto ou investido no seu banco, tal, o M-Bank também disponibilizou CDBs para investidores a custos que variam de 112 a 150% do CDI, com prazos de um a dois anos de vencimento. Então, é um prêmio interessante, alto, em comparação com outras instituições financeiras. A gente fala que são CDBs de alto risco. Beleza, é um fomento um pouco mais barato do que no varejo, mas não exclui o risco e a despesa financeira que entra no consolidado do grupo. Então, a Marisa vai ter que tomar muita atenção com o endividamento e principalmente com os vencimentos. Tem muita dívida a vencer em 2023 e talvez eles tenham que se endividar mais ainda para alongar essa dívida, o que é prejudicial ao respeito dos contratos de dívida e os covenants. Então, é uma sinuca de bico que eles se encontram e vai precisar de muita habilidade e muita venda para conseguir mudar essa situação. Vamos acompanhar, eles têm quadros muito competentes dentro da empresa e eu imagino que isso é possível. A gente precisa acompanhar esses resultados. E com essa notícia ficamos por aqui no BTC Journal de hoje. Yuri, eu queria muito agradecer de novo sua presença aqui com a gente. Obrigado, Habib, obrigado, ouvintes que ficaram aqui com a gente até o final desse episódio e até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse e pela paciência e semana que vem temos um novo encontro aqui no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.